Bom dia meus amigos, vocês que acompanham de frente com o Celino. Eu estou aqui em Saint-Denis, em frente ao Carrefour, e estou bobo com uma coisa. Os clientes daqui, se quiserem um carrinho, além de ter que pagar pelo carrinho, eles têm que trazer o carrinho, colocar no lugar depois das compras, e também colocar o cadeado no lugar. Olha só aqui, ó. Olha os valores que são pagos pelo carrinho, olha o cadeado aqui. É, vocês que fazem compra no Guanabara, estão pensando que, o que é? Não tem carrinho, se vira, né? Aqui não, aqui você paga pelo carrinho, diretamente do Carrefour, aqui em Saint-Denis, para todos vocês que acompanham de frente com o Celino. Beijos, bom dia para todos.